Olá pessoal, meu nome é Hernan, sou professor de Educação Física do projeto Mundo Novo do Paraíso, aqui do Núcleo PNM. Hoje vou passar uma atividade para a Prima 3, a gente está fazendo em casa, tá? A atividade está ligada a um texto. A aula passada a gente leu um texto sobre curiosidade do futsal. Hoje a gente vai contar sobre a história do futsal. Então eu falei só um trecho, um parágrafo para vocês entenderem como está sendo essa atividade. Futebol de salão tem duas versões sobre o seu surgimento, e tal como em outras modalidades esportivas. Há divergências quanto à sua invenção. Há uma versão que o futebol de salão começou a ser jogada por volta de 1940, por frequentadores da Associação Cristã de Moços, em São Paulo. Pois havia uma grande dificuldade que eles encontrarem campos de futebol para eles estarem jogando. Foi onde então eles passaram a jogar em quadra de basquete, de hóquei. E essa é a continuidade do texto, tá? Em base nesse texto, eu elaborei cinco questões para vocês estarem fazendo em casa, tá bom? Então, galerinha, essa é a atividade para a Prima 3. Espero que vocês tenham gostado. Boa atividade para vocês e até a próxima!